Que você acaba de satisfazer uma coisa por um período de tempo Pergunto pra vocês, é isso que vocês querem pra vida? Eu não queria pra minha, por isso eu persisti Tem uma coisa que tem com vocês e tem comigo, são os problemas Todos nós temos, mas há uma diferença, sabe qual é? A maneira que você lida com elas Problemas, meu amigo, o resto de nossas vidas vamos ter Mas hoje, pra onde vocês estão olhando? Vocês tem orgulho de si mesmos? É isso mesmo que queremos pra nossa vida inteira? Tem certeza? Eu não tinha certeza Eu fiz uma escolha e busquei por ela e hoje estou aqui compartilhando com vocês Deus mudou a minha vida, não estou aqui pra zoar ou pra perder meu tempo Estou falando sério Eu não gosto de brincar porque até o meu tamanho já passou Estou falando sério com vocês A verdade é, até quando vamos aceitar migalhas do diabo? Até quando vamos aceitar mixarias que ele oferece pra vocês?